Tudo bom, pessoal? Hoje fazer uma entrevista diferente aqui. Muitas pessoas me perguntam como é a adaptação de uma criança nos Estados Unidos? Como é estar nos Estados Unidos com um filho, no nosso caso? Sempre fui eu e o Rafa. Ele vai contar um pouquinho dessa história pra vocês. Quem não conhece o Rafael, meu filho, dá um oi pra eles. E aí? E vocês vão entender um pouco do que acontece, de como acontece, como é a adaptação, como é... Como é que foi ele aprender esse convívio numa cultura diferente? O Rafa tá aqui desde os quatro anos e pouco, quase cinco. Então, quer dizer, faz bastante tempo. Ele já tá com 13 anos. Grande pra caramba. Quem conheceu ele pequenininho, quem nos acompanha há mais tempo, lembra dele bem pequenininho. Com certeza absoluta, vocês vão ter uma série de informações. Eu anotei as principais perguntas que as pessoas me fazem e eu vou deixar ele mesmo responder. Se você tiver seu filho, sua filha, é bacana você colocá-la pra que ele ouça o que o Rafa tem pra falar do lado dele, né? Como é que foi ele vendo a história? A gente, muitas vezes, como adulto, a gente enxerga de um jeito, às vezes as crianças enxergam de outra forma. Hoje, adolescente, mas na época que ele vê, ele era bem pequeno mesmo. Com certeza absoluta, ele vai trazer um monte de informação pra vocês. Vamos lá? Vamos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais as principais dificuldades que você enfrentou quando você chegou nos Estados Unidos? Quando você era pequeno, se você lembrar legal, se você não lembrar, eu te ajudo em alguma coisa. Qual foi a primeira coisa que você sentiu de dificuldade quando você chegou nos Estados Unidos? Foi pra aula? Qual foi a sua primeira dificuldade? É, foi mais ou menos a aula. Que eu tinha que fazer alguns amigos, né? Eu não tinha amigo. Mas eu comecei a fazer uns amigos, tipo, na primeira semana. E aí foi mais fácil de adaptar. Eu lembro que, uma coisa importante pra vocês saberem, o Rafa, ele, desde os dois anos de idade, eu tenho a guarda dele, pra quem não sabe da história. Vou deixar o link aqui do livro que eu escrevi, contando um pouco de como foi essa história. Quem quiser, faz o download nele. Quando eu tive a guarda do Rafa, desde os dois anos, sempre foi o Rafa e eu. Então, a gente faz tudo junto. A gente viaja junto. Muitas vezes o Rafa teve comigo, pequenininho, bebê, ele deitava do meu lado na minha aula de mestrado, na minha aula de doutorado, na minha pós-graduação. Ele estava sempre comigo. Muitas vezes, quando era online, ele ficava deitado do meu lado. Quando era presencial, a gente juntava duas cadeiras na faculdade e colocava ele deitadinho em cima de um edredom e ele ficava a aula inteira. Sempre foi dessa forma. Então, ele sempre esteve comigo em absolutamente tudo. Todas as viagens, todas as palestras. Quem já nos assistiu em palestras, sabe que o Rafa fica sentado sempre atrás de mim ou no fim da sala assistindo as palestras, porque ele está sempre comigo. Quando ele tinha dois anos e pouco, eu coloquei ele numa escola internacional. americana. Então, quer dizer o quê? A primeira língua da escola era uma língua inglesa. Eles falavam inglês na escola praticamente o dia inteiro. Você lembra dessa época? Lembro. Era praticamente o dia inteiro ele falando inglês. Então, ele só falava português comigo, com a minha família, com a avó dele, com os avós, em casa. Só. O resto na escola era das sete e meia da manhã, se eu não me engano, até as três da tarde só falando inglês. O que ajudou bastante na hora que ele chegou. Então, essa não foi uma barreira para ele quando ele chegou na escola. Mas a adaptação de cultura que ele falou agora para vocês, isso sim foi, eu percebi isso aí nos primeiros seis a oito meses. os professores falam com sotaques diferentes, os alunos muitas vezes são imigrantes, são de outros países e eles falam com sotaques diferentes, às vezes a comunicação fica um pouco diferente, difícil. Quando você tem muito, num lugar onde você tem muitos imigrantes, você percebe que os sotaques são diferentes. Então, isso baralha um pouquinho a cabeça da criança para entender uma palavra, uma determinada pronúncia, um determinado acento. Isso foi uma dificuldade que a gente teve, que ele teve na escola principalmente, nesses primeiros oito meses. Basquete ajudou bastante, né? Você aprendeu bastante coisa, bastante termo, porque você ficava de manhã na escola até às três e pouco, depois você ia para o basquete e ficava até às sete. Ou seja, você começou a falar inglês o dia inteiro. É, foi mais fácil de adaptar. É, eu sugiro também isso para as pessoas. As pessoas explorem coisas lúdicas, brincadeiras, esporte principalmente. O Rafa joga basquete desde os quatro anos, então, em todos os dias. Então, isso fez uma diferença muito grande. Não só na saúde, mas também na cabeça acaba ajudando bastante isso. E hoje, qual que é a sua dificuldade? Tem alguma? Está tranquilo? Não, estou tranquila. Tranquilo. Tem seus amigos? Mais amigos brasileiros ou mais amigos americanos? Muito mais americanos. Não americanos, mas de outros países. Tipo, americano, o que eu menos tenho. Isso é uma coisa também que eu reparo bastante, principalmente em alguns estados onde você tem uma maior concentração de pessoas de fora. Como Flórida, como Texas, como a Califórnia, como o Massachusetts. Você vê muitas pessoas de fora. No Texas é muito comum, você tem muito indiano, você tem muito asiático, na verdade. Principalmente por causa das indústrias de petróleo. Você vê muito isso. Então, você começa a perceber que as crianças têm aí um vocabulário um pouco maior e acabam, às vezes, sem querer aprender em uma outra língua. Então, isso é uma coisa muito bacana. Essa experiência para a criança é uma coisa muito bacana. Vamos lá. Esporte. Conta para a gente o esporte. O que o esporte ajudou na sua vida? De você se entrosar mais, fazer mais amigos? O que o esporte ajudou na tua vida? O que o basquete ajudou na tua vida? Ele me ajudou muito mais a adaptar. Mas me comunicar com as pessoas. E me ajudou a jogar basquete, é claro. É. Teve uma história, eu vou contar para vocês aqui. Muitas pessoas perguntam. Uma das perguntas é como eu educo o Rafa. Quem o conhece sabe que ele é um adolescente. Ele é bem tranquilo. A gente tem um relacionamento bacana, óbvio. A adolescência não é a fase mais tranquila da vida de um ser humano. Nem para ele, nem para a gente. Quem tem filho adolescente sabe bem como é que é isso. Mas ele é bem tranquilo. Eu não posso reclamar dessa questão dele, não. Mas eu sempre fui muito rígido. E teve um episódio que me ligaram uma vez no basquete dele. O Rafa tinha aí uns sete anos, mais ou menos, sete, oito anos. Me ligaram que ele tinha aberto o supercílio porque ele tomou uma bolada. E eu estava no escritório. O meu escritório era perto do centro de treinamento. E eu fui lá comendo. Conta para eles. É melhor você contar. Na hora que eu cheguei, eles são extremamente cautelosos com crianças, né? Todo americano é assim. E tinha muita gente sentada em volta dele. E ele estava realmente sangrando, o supercílio. E na hora que eu olhei, eu vi que era um corte pequeno. Era um corte profundo. Mas era um corte pequeno. E ali eu tive a oportunidade de ou mimá-lo e transmitir a ele uma insegurança. Ou mostrar para ele que é um só nós dois. E que algumas coisas ele tinha que aprender a se virar na vida. E eu falo sempre isso para ele. Eu não sou eterno. Eu não vou estar com ele eternamente. Eu acho que o pai que não prepara o filho para a sua falta, ele falhou como pai. Então eu sempre tento fazer o Rafa enxergar a situação, se acalmar e buscar soluções. Sem criar pânico. E ali foi uma situação em que eu olhei, na hora que eu vi, ele já estava, tinha parado de sangrar, estava bem manchado de sangue, mas já tinha parado de sangrar. E todo mundo em volta fazendo aquele drama todo. Eu falei assim, Rafa, levanta. E ele com aquela cara assim de coitado, porque todo mundo estava mimando ele ali. Eu falei, vamos, vamos que eu vou te matricular no balé. Aí ele fez uma cara de assustado, né? Como assim? E eu falei assim, vamos, eu vou te matricular no balé, porque o balé não é um esporte de contato. Então isso não vai acontecer. E aí ele ficou, não, não, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Eu falei, então você pega as suas coisas e volta para a quadra para jogar e não me tira mais do meu trabalho, se não for uma coisa realmente importante. Ele tem a cicatriz, está vivo, está ótimo, está bacana e nunca mais fez esse drama. E a partir daquele momento, os próprios técnicos do time em que ele joga, passaram a enxergar o Rafa de uma outra forma. Não mais como aquele menino mimado, super protegido e como cheio de frescurinhas, de que não pode, não pode pôr a mão, porque eles têm medo e tudo vira processo, né, nos Estados Unidos. Eles começaram a enxergar o Rafa com mais respeito e começaram a enxergar o Rafa como uma pessoa realmente ali que não estava ali para fazer drama, mas estava ali para jogar. E cansou de tomar pancada, porque o esporte que ele escolheu é um esporte que você toma pancada, toma chute, toma umbrada e é um esporte de contato e as pessoas costumam ser grandes. O Rafa está com 1,65m, ele tem 13 anos. Ele é grande, ele é estruturado, ele é forte. Então, assim, é comum ter esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa também para quem pensa em mudar para outro país. É importante você entender que você não está criando o seu filho para você e que você não é uma pessoa eterna na vida do seu filho. A vida vai cobrar dele posturas mais rígidas, mais fortes, ainda mais nos dias de hoje, onde a competição por tudo é muito grande. Se o seu filho não estiver preparado para esse impacto, principalmente emocional, isso pode ter uma consequência ruim para ele no futuro e, às vezes, a gente, como pais, a gente não vai estar eternamente do lado deles para proteger e evitar que algumas coisas aconteçam. Aprendeu, né? Sobreviveu? Tranquilo? Legal. Vamos lá. Coisas que você mais gosta no Brasil e coisas que você não gosta no Brasil. Vamos começar com as coisas que eu gosto. Vamos lá. A comida de lá. O que você prefere? Comida brasileira ou comida americana? Brasileira. Não, não passa. Isso eu percebo nele mesmo. Hoje mesmo, na hora do almoço, ele mesmo faz, ele cozinha muito bem, aprendeu. Eu aprendi a cozinhar desde pequeno. O Rafa, aprendeu a cozinhar desde pequeno. Então, hoje, ele fez arroz, feijão e carne, não foi? Foi. Picadinho, não foi? Ele mesmo fez. Ele mesmo se virou. Comida bem brasileira, apesar de ele estar há muitos anos inserido na cultura americana. O que mais? O que lá é... Churrasco? É, churrasco. O que você mais gosta de churrasco? Como assim, carne? Boca. Uma porra. Costela de porco. Costela de porco. O que mais que você gosta no Brasil? É... Mais do... Da parte que é mais relaxada, tipo Bauru, as cidades mais perto de lá. Ele gosta mais do interior, é isso que ele quer dizer. Às vezes falta um pouquinho de vocabulário em português, mas é normal, vocês vão perceber isso com o longo do tempo. Às vezes, o vocabulário em português, ele fica um pouco mais... Acaba sendo o contrário, né? Você acaba tendo o vocabulário mais na língua, o que você está mais inserido, o que você fala mais. Ele gosta mais da parte mais tranquila do Brasil, que é o interior das cidades, né? Das grandes metrópoles. Ele conhece muito bem São Paulo, conhece muito bem Paraná, conhece muito bem Santa Catarina, conhece muito bem Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul principalmente. Conhece razoavelmente bem ali a região do centro-oeste, alguns lugares ele conhece. Mas ele gosta bastante do interior. O Rafa é muito caseiro, ele é muito tranquilo. Então ele gosta de coisas mais calmas, ele não gosta muito de agito, ele não gosta muito de muita gente em volta, ele não gosta muito de barulho, paderna, ele não é muito chegado nisso também, graças a Deus. E nos Estados Unidos, o que você mais gosta? O que você não gosta no Brasil? É muito fechado, tem muito roubo essas coisas. É, mas muito fechado o que ele quer dizer é que as casas são muito fechadas, é isso? Grades, muros, é isso que você quer dizer? É, uma coisa aqui também, quando a gente se mudou para cá, é que os muros lá são altos. E aqui os muros são muito baixos. Então... É, praticamente não tem muro, né? É muito comum dentro de condomínios as casas não terem muros. E quando alguns lugares têm muros, menos as casas da rua, você vê que elas não têm muros, são abertas. E quando tem é cerquinha, baixinha, porque realmente não existe essa questão de invasão de casa. E quando existe, muitas vezes, as pessoas todas... É muito comum as pessoas terem armas dentro de casa. Então elas realmente reagem. E a pessoa, para entrar na casa de alguém, ela tem que estar realmente bem disposta a entrar, porque a chance dela ser recebida contigo é muito grande isso acontecer. E o que você gosta nos Estados Unidos e o que você não gosta nos Estados Unidos? Esporte. Você não gosta dos esportes? O que é brasileiro? O muçulmano não dá para falar. Dá sim. O que ele quer dizer? Esporte é óbvio, né? Ele, desde sempre, jogou basquete. No Brasil, infelizmente, existe uma insanidade nessa questão. E eu digo para vocês como desabafo mesmo. O conselho de educação física, o conselho de fisioterapia, o conselho de medicina... Cansei de levar o Rafa pequeno para treinar em alguns times. não, não pode porque tem menos de 12 anos. Eu cansei de conversar com o personal trainer para fazer com ele, nossa, era um caos convencer algum personal para realmente fazer o treinamento de basquete dele porque não tinha, não podia, não permitia, o conselho não permitia, é uma ignorância absurda. Nos Estados Unidos a criança começa a jogar desde sempre, 4 anos você vê criança em centros de treinamentos grandes, de times grandes, já batendo bola, começando para ter uma habilidade muito grande quando chega na idade dele. Então realmente o nível de esporte nos Estados Unidos é anos-luz na frente do Brasil. E o que mais você falou? Que é mais seguro. É, que é mais seguro, isso a gente até tinha falado antes, com certeza o Rafa sente muito isso quando ele vai no Brasil. A gente vai bastante, 4, 5 vezes por ano, todo ano a gente vai e isso acaba, ele sente realmente esse impacto, né, você andar com a janela do carro sempre fechada, você colocar o celular no bolso, ele gosta de andar com o relógio, ele já não anda, não pode, não leva, fica preocupado, quer ficar em casa. Eu mesmo sempre falo para ele, ó, tranca a porta, não abre para ninguém, se alguém bater, você me liga, não abre. Então ele sente um pouco mais preso, ele sente muito essa diferença de cultura mesmo. Ele se sente mais tranquilo quando ele está nos Estados Unidos do que quando ele está no Brasil. e por isso até que ele fala da questão da cidade interior, que costuma ser mais tranquilo no Brasil. E coisas que você não gosta nos Estados Unidos? Vamos lá. Muito, muito cheio. Tudo que a gente mora aqui em Miami é muito, muito cheio. Tem muito, muitas pessoas indo ao mesmo lugar. É, cidades grandes, né, cidades grandes normalmente acabam sendo a mesma coisa, mas em São Paulo também, quando a gente vai para São Paulo, você... Não é, mas você entende na praia, se não for ar de rolover, tem um monte de pessoas. É, verdade, isso é verdade. Principalmente nessa época agora, onde estava tudo muito fechado, fica inviável. Você ir para algumas praias é impossível, porque parece que todo mundo quer sair agora e quer ir para a praia. Então você acaba realmente pegando trânsito de final de semana para qualquer lugar, você acaba... porque as pessoas estão desesperadas para sair. Ele tem sentido muito isso, isso é verdade. É, verdade. Onde você moraria se não fosse nos Estados Unidos? Bom, vamos lá. Nos Estados Unidos, onde você moraria se não fosse Miami? Houston. Houston, é. A gente gosta bastante de Houston. Quem não conhece o Texas deveria conhecer. Eu tenho uma paixão muito grande por Houston, quem sabe, né, mais pra frente aí, quem sabe a gente acaba indo, a gente já tem escritório em Houston, então quem sabe mais pra frente a gente consiga realmente colocar um pezinho lá. Porque quem não conhece, vale a pena conhecer. A região ali do Texas, a região em volta de Houston, de Dallas, é muito bacana, muito bacana mesmo. Ou San Antônio, San Antônio, San Antônio é muito bacana. Porque principalmente quem tem criança, vai, passe em San Antônio, vocês vão gostar bastante. Tem a região das cavernas lá, né. Lembra que a gente foi explorar as cavernas, é muito bacana. Ou Charlotte. É, Charlotte também é muito legal. Charlotte, mas Charlotte tá aqui pra cima. Então, vale a pena vocês conhecerem quem não conhece. Às vezes as pessoas pensam sempre em Estados Unidos, é sempre Flórida, 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 Flórida. Os Estados Unidos é gigantesco, né. São 50 estados aí, com certeza vocês, se vocês forem pesquisar direitinho, olhar, vocês vão ver. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana, que se adapta às vezes muito melhor à sua cultura e à cultura das crianças e ao desenvolvimento das crianças do que efetivamente ir pra perto de comunidades brasileiras. Aqui nos Estados Unidos, amigos brasileiros, você tem pouquíssimos, né. Uns três, quatro. Pouquíssimos, pouquíssimos. Desde sempre, não é porque a gente, eu particularmente tenho uma vida muito reservada, né. Eu não gosto de ficar frequentando comunidade brasileira, lugar brasileiro, eu não gosto muito dessas coisas porque eu acho que você, se você quer sair do Brasil, você tem alguma razão pra querer ir pra algum outro lugar. Então, se você não se socializa, não se integra na cultura daquele determinado país, você vai continuar vivendo os mesmos problemas que você vivia no Brasil. Então, não é porque a gente evita, não, é porque a gente realmente é mais reservado, mais quieto, mais na nossa e a gente tem ali aquele círculo de amigos que, infelizmente, ou felizmente, não sei, não tem muitos brasileiros. Três países no mundo que você mais gosta. Na verdade, a pessoa pediu pra falar dez, mas dez é muito. Vamos falar três. Três que você mais gosta. Que a gente já foi? É, que você conhece, lógico, senão como é que a gente vai... Vamos lá. Islândia? Islândia. Rengavik. É um lugar que o Rafa gostou muito, 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 muito. Quem não conhece a Islândia, é um lugar que vale muito a pena vocês conhecerem. Onde foi filmado Game of Thrones. Tem os geysers, tem as geleiras, tem o encontro das placas tectônicas. A cidade é muito bacana, muito bacana. O custo de vida é muito legal. Salário mínimo, altíssimo. As pessoas vivem muito legal lá. Quem não conhece, vale a pena realmente conhecer. O que mais? Austrália. Austrália. Austrália é um lugar sensacional. A gente, inclusive, chegou a pensar em morar na Austrália por um tempo, porque eu queria dar um pouquinho dessa cultura para ele. Quem conhece a Austrália sabe muito bem o quanto o australiano, ele é todo certinho, todo polido, todo educado. Ele tem uma cultura muito diferente. Ele é todo orgulhoso do país dele. E a Austrália é um lugar lindo, maravilhoso. Para quem não conhece, vale a pena conhecer também. Vamos lá. O que mais? E na China, em Hong Kong? É, na verdade, Hong Kong é China, mas não é China. Hong Kong, ele traz muito da tradição britânica. Então, você tem ali muitas pessoas que falam inglês, você tem uma tecnologia muito bacana, você vê aquela mistura do antigo com o moderno. Você vê a mistura da tradição chinesa com a modernidade. É muito bacana. A gente tem muita coisa, muitos negócios que a gente fez por lá. Tem dois clientes meus que moram, inclusive, em Hong Kong. São brasileiros, que eles fazem toda a parte de remessa de produtos adquiridos na China. Contratam em Hong Kong, obviamente, pela questão da legislação. E remessa para o Brasil. Muito bacana. Legal. Qual a comida que você mais gosta? Já falei para você. Dos amigos brasileiros, também já perguntei para você. Já estou falando nesse assunto. É isso daí. Quer falar alguma coisa que você acha importante? Por que as pessoas deveriam pensar em abrir a cabeça e, de repente, tentar dar para as crianças a oportunidade de estudar em outro lugar, mesmo que seja temporariamente? O que isso agregou na sua vida? Que o mundo é grande. Muito grande. Tem muitos lugares no mundo para ir, para descobrir. E dar a oportunidade das pessoas conhecerem. Eu acho que isso é a coisa mais importante para todo mundo. Eu sempre digo que eu acho que todos, deve ser obrigado todo mundo a ter um passaporte válido. Mesmo que você não tenha visto para todos os países ou para alguns países, você ter um passaporte válido dentro do seu cofre é muito importante. Você não sabe qual é a oportunidade que pode aparecer amanhã na sua vida. Você não sabe qual é a chance de emprego, de trabalho, ou de oportunidade para os seus filhos, para a sua família, que pode aparecer amanhã. Hoje você pode não estar pensando em alguma coisa, mas amanhã pode aparecer uma oportunidade. E se você não tiver documentação, tudo em ordem, tudo certinho, a chance de você deixar isso passar na sua vida é muito grande. Então fica aí a sugestão para vocês. Está aí o Rafa, quis trazer para vocês, para vocês conversarem, para vocês ouvirem dele. Mesmo no português, um pouco mais minguado, mas com certeza vocês tiverem uma referência de como a criança enxerga essa troca, essa mudança e adaptação. Certo? Certo. Obrigado. Obrigado. Fiquem com Deus.